Olá, olá, juninho, jogador de meio aqui, quem fala é a Missy, esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii, a gente vai jogar o episódio 19 de First Man Fantasies, descobro no próximo capítulo, a sessão pornográfica da menina achando que ia ser modelo de verdade, tadinha gente, continuar. Vamos lá, sinto pena dessa protagonista, ela só se mete em furada. Eu estou de pé sem saber o que fazer no quarto, a equipe da câmera está me olhando, eles acabaram de me pedir para tirar as minhas roupas, eles realmente estão esperando eu me despir? Eu olho para os seus rostos, eles não parecem estar brincando, eu não quero tirar as minhas roupas, que tipo de sessão fotográfica é essa afinal? O Brody sabia sobre isso? Me desculpe, mas o que? Eu não achei que isso fazia parte do negócio, me desculpa, mas eu não me sinto confortável com isso, vamos cancelar a sessão. Brody, a gente pode ir embora agora? Ir embora? Mas a diversão está preste a começar. Diversão? Sim, eu achei que você queria ser uma modelo, uma modelo de moda assim, do tipo que veste roupas. Ele tem razão, esse é o seu momento de brilhar, mas a gente não paga nenhum extra para a enrolação, então é melhor você se apressar e começar logo. Você pode começar tirando a sua camisa, ou você gostaria que um dos meus homens te ajudasse. O quê? Recusar totalmente, pedir ajuda para o Brody, recusar. De jeito nenhum, absolutamente não. Isso não é o que eu tinha em mente. Eu não queria fazer esse tipo de sessão. Eu vou embora. Brody, vamos embora agora, por favor. Opa, 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 minha jovem. Eu não posso fazer isso. Fui eu que te trouxe aqui para começo de conversa. Você deveria ficar grata. Agora ele se aproxima de mim, mas ele não parece que vai me ajudar dessa vez. Brody, você sabia sobre isso? Bem, é claro. Fui eu que armei tudo para você. Nem toda garota bonita tem a chance de ficar famosa. Você deveria ser grata. De todas as garotas bonitas no bar, eu escolhi você. Fala aí. Quer dizer, você estava planejando isso desde então? Eu sinto lágrimas nos meus olhos. Ele parecia tão doce a princípio. Por que eu confiei nele? Bem, tinha razão. Eu sabia que você precisava de um trabalho. Eu ouvi os rumores na escola sobre você. Eu pensei que trabalho melhor para a vadia da escola do que uma sessão fotográfica pornô. Eu não falei que... Eu não... Eu só falei que todo aquele boato, ele ia achar que você é uma puta. Eu falei. Isso deveria ser bem o seu estilo. Você deveria me agradecer. É perfeito para você. E você é tão inocente. Isso pode te ajudar a apimentar você um pouco mais. E sejamos honestos. Isso dá muito mais dinheiro que uma modelo de moda. Indignada é o grito. O quê? Eu não sou vadia da escola! Você sabe que aquilo foi uma história falsa para me ferrar, não é? De jeito nenhum que eu faria algo desse tipo. Eu não quero ser apimentada. Eu nunca que sairia com você. Já chega. Vou embora. Eu me levanto junto às minhas coisas. Nesse momento, o Brody chega mais perto e me empurra na cama. Se você não vai fazer por conta própria, eu suponho que não tenho escolha se não fazer você me escutar. Ele vira para a equipe de câmera. Tudo bem, Scott. Nós não precisamos do ato no final das contas. Eu vou cuidar dessa aqui. Você sabe o que fazer. Eu quero tudo capturado com clareza. Eu quero ver a expressão dela. De repente, as luzes se apagam. Que diabos! Quem desligou as luzes? As coisas estavam começando a ficar boas. Nós não podemos filmar no escuro. Desculpa, devem ser dificuldades técnicas. Mantenha a câmera rolando, gente. Eu vou ver o que está acontecendo e consertar isso rapidinho. E você, não se mexa, garota. O que está vendo? Cara, eu dava um chute nele e pá, saia correndo. Aproveita, aproveita! Eu não consigo ver nada, mas talvez seja a hora perfeita para escapar. Se eu só pudesse fazer o Broder baixar a sua guarda, de repente eu ouço um barulho alto no corredor. Scott, o que diabos está acontecendo? Eu não sei. Eu vou ir checar. Eu ouço Scott correndo até a porta. Uns dois minutos depois... Ah, droga! Quem são vocês? Parece ser uma briga. Tem alguém batendo na equipe de câmera? Eu ouço bastante e gritaria. Ei, dedo no cor e gritaria, porra! Finalmente, o Broder solta a sua pegada e se levanta. Scott, mas o que diabos, cara? Fugir. Chamar por ajuda. Hum, vou chamar por ajuda. Essa pode ser a minha chance agora que ele está distraído. Se tem alguém lá fora, eles podem me ajudar. Ei, seja lá quem seja aí fora. Eu estou aqui, me ajuda. Droga, missa, cala a boca. Ei, você ouviu isso? Parece ser a missa. Eu acho que ela está aqui dentro. Hum, alguém lá fora me ouviu? Tem alguém vindo me salvar? Mas quem é? Você não escuta a voz, não? Essa bicha é meio lesada? Não tem senso de som, não? De repente, as luzes ligam novamente. Eu vejo a luta acontecendo do lado de fora da porta. Alguém está lutando contra os gangsters que estavam guardando a porta. Por que tinha gangsters guardando a porta? Que tipo de gente é essa? É então que eu vejo as pessoas responsáveis pelo barulho. O que? Não pode ser. Com certeza, o Alex, o Ben, o Joy, o Nath. Oh, o Nath, o Joy! Certamente são os meus amigos vindo me salvar. Ali está ela. Missa, graças a Deus, nós te achamos. Joy corre para dentro, mas é agarrado pelo Brody. Ei, quem diabos é você? Você não vai levar minha modelo a lugar nenhum. Você está é louco, amigo. Ela não é sua modelo. Ela é minha garota. Ela é minha garota? Essa garota dos quatro, né? Tão visto. Ele acerta um soco rápido no rosto do Brody e ele cai no chão. Uau, eu não sabia que o Joy era tão forte. Vem, Missa, vamos. Joy pega minha mão e nós corremos até a porta. Nath mantém o caminho liberado, lutando contra quaisquer gangster que ainda esteja de pé. Rápido, Mark. E Alex? Estão no carro. Que? Todo mundo está aqui? Eu não sei nem como eles chegaram aqui, mas eu sigo eles. Eu consigo ouvir sirenes enquanto nós escapamos. Finalmente, nós encontramos no carro do Alex. Com certeza foi o Ben que avisou, né? E o Mark. O que diabos você estava pensando, Missa? É, ela merece bronca sim. Você sabe o que poderia ter acontecido com você? Como eu deveria saber? Eu achei que eu ia ser um modelo de moda para o meu blog. É por isso que você nunca deve confiar em homens desconhecidos que você só encontrou uma vez. Bem, sendo justo, ela não conhecia você faz tanto tempo também. Hum, verdade, né? Ei, vamos ter um pouco de calma agora. O importante é, a Missa está a salvo agora. E os policiais parecem estar chegando lá agora. Você chamou a polícia? Sim, depois de pesquisar sobre os caras, eles não prestam. Acontece que eles são uma gangue infame por fazer vídeos pornôs ilegais. O que? Então eles realmente estavam tentando fazer um filme pornô comigo? Você não tinha percebido isso? Sem querer ofender, mas você é realmente ingênua. Olha, está tudo bem, desde que você esteja bem agora. É por isso que é bom ter amigos, que nem nós cuidamos de vocês. Se eu tivesse amigos, se fosse o caso, eles iam esperar a porra toda acontecer. Não iam nem tentar me salvar, tá? Tinha de ver. Mas eu também não ia cair num negócio desse. Eu ia mandar se fuder na hora, mano. Onde? Ok. É. Minha voz se desfaz. Eu ainda estou um tanto chocada sobre o que aconteceu. Mas eu também percebo que o Ben não está aqui. Eu começo a me sentir triste. O Ben está tão chateado que ele nem sequer ligou. Perguntar por que o Ben não veio. Obter rubis. Ai, eu tenho que trocar. Tá, desfaz aí. 120. É 38, né? 120. Tá bom. 38 ou 28? 24, não. 28 aqui. Mas, gente. Eu só realmente preciso saber. Por que o Ben não veio com vocês? Deve ter ficado muito puto contigo, né? Ele está tão bravo ainda comigo que ele nem ligou? De jeito nenhum. É exatamente o oposto. Ha! Você ainda está preocupada com o Ben depois de tudo isso? Sim. E como assim é o oposto? Na verdade, a razão de nós termos te achado foi graças ao Ben. Hum? Como? Acontece que o Ben tinha uma boa razão para suspeitar do Brody. Aparentemente, ele conhece a ex-namorada dele. Ele ouviu rumores de que ela também foi enganada por ele. Rumores? Sim, parece que esse tipo de coisa é normal com esse cara. Ben encontrou a ex dele para perguntar o que aconteceu quando ele enganou ela. Ela disse que o Brody não presta e ele tenta envolver as garotas no seu negócio de vídeo pornô. O quê? Então o Ben tinha razão? Sim. Mas então, por que ele não veio me salvar? Um dos capangas do Brody acabou ouvindo a conversa entre o Ben e a ex do Brody. Ele sabia que o Ben ia tentar parar ele. Então ele trancou ele na sala do zelador. O quê? O Ben está trancado? Sim, ele ligou para a gente imediatamente dentro do armário. Nós não tivemos tempo de salvar ele primeiro, então nós viemos aqui imediatamente. Ah não, eu espero que o Ben esteja bem. Que o Ben esteja bem. Ele se chama Ben, então ele está bem. Se não se preocupa, não. Não se preocupe. Com ele... Não se preocupe com ele. Ele vai ficar bem. Eu estou mais preocupado com você. Não se preocupa, Missa. Eu liguei para a Kyla no caminho até aqui e contei tudo para ela. Ela foi até a escola para liberar o Ben. Eles devem estar bem agora. Uau. Obrigada. Vocês realmente estavam todos cuidando de mim. Mas como diabos vocês conseguiram fazer tudo isso? Vocês fizeram as luzes apagarem também? Sim, o seu amigo aqui, o Mark, é um verdadeiro gênio. Ele conseguiu hackear o sistema e cortar a energia tempo suficiente para a gente te tirar de lá. E graças a minha força eu consegui espancar todos eles. Ei, você está esquecendo que eu ajudei? Joey girou seus olhos. Tá, eu suponho que possa deixar você levar algum crédito. Eles todos rindo despreocupadamente. Graças aos meus amigos, uma crise enorme foi evitada. Eles me levaram para casa em segurança. Nós chegamos na minha casa. Kyla está na minha porta. Kyla! Kyla! Missa, meu Deus! Eu estava tão preocupada com você. Ela corre para me abraçar assim que eu saio do carro. Eu estou tão feliz que você saiu de lá salvo. Sim, tudo graças a esses caras. Essa é a última vez que eu confio em um rosto bonito que eu acabei de conhecer. Pelo menos você ficou com a pulseira de ouro! Eu espero que você fale sério dessa vez. De qualquer jeito, eu estou tão feliz que você esteja, você estará salvo. E o Ben vai ficar aliviado também. Ben, eu me pergunto se ele sabe que eu estou segura agora. Tem algo de errado? Ah, nada. Eu só estava pensando sobre o Ben. Eu me pergunto se ele sabe que eu estou segura agora. Hum, por que você não liga para ele? Mas além disso, eu fico preocupada que ele ainda esteja bravo comigo. Bravo com você? Sabe, foi ele que falou para todo mundo ir te salvar. Eu sei, mas mesmo assim... Eu estou com um pouco de vergonha de ficar ao Ben, pois ele tinha razão. Será que ele está muito chateado comigo por causa de todo esse problema? Eu tenho certeza que esse não é o caso. Ligar para o Ben. Eu vou ligar para ele. Hum, você tem razão. Talvez eu devesse ligar para ele. Eu pego meu celular e disco o número do Ben. Missa, graças a Deus é você. Eu estou tão aliviado de ver o seu número no meu celular. Bem, eu queria te dizer que eu estou segura, cara. E também... Obrigada. Você tinha razão. Eu deveria ter te ouvido. Tudo bem, Missa. Eu só estou feliz de você estar a salvo. Eu não consigo acreditar naquele desgraçado do Brody. Como ele pôde ousar tentar te machucar? Quer dizer que você não está bravo comigo? Bravo? Não, é claro que não. Eu fiquei um pouco desapontado por você não confiar em mim, para ser sincero. Mas isso não importa agora. Aquele cara é um doente e um picareta. Eu só estou realmente feliz da gente ter conseguido te salvar antes das coisas ficarem pior. Bem? Meus olhos começaram a lacrimejar a ouvir suas palavras gentis. De qualquer jeito, eu deveria ir agora. Eu quero te ver assim que der. Você está em casa agora? Sim. Nós acabamos de chegar aqui. Ótimo. Você deveria entrar e descansar. Tudo bem. Obrigado mesmo, Ben. Nós desligamos e eu olho para a Kyla com um sorriso. E os outros se juntam a Kyla e eu... Ao ped... Ao pedrem? Obrigado de novo, gente, por ajudar a minha amiga. Eu vou levar ela para dentro agora e ajudar ela a se ajeitar. Tudo bem. Eu suponho que eu deveria voltar para casa logo também. Eu acho que o Alex devia parar de usar essa gravata. Isso aperta muito. Ele fica só segurando essa gravata, mano. Missa, não se esqueça de me ligar assim que você melhorar. Eu vou te levar para sair para ter certeza de que você esqueça de tudo isso. Hum, sem necessidade, Alex. Hum, eu posso cuidar dela. Joey parece sem fôlego ao falar. Joey, você está ok? Você não parece muito bem. Ah, não. Joey, isso é... Eu dou uma olhada mais de perto na sua camisa. Eu não notei a princípio, pois ele estava cobrido. Ah, não. Você está coberto de sangue. Hum? Ele olha para a própria camisa. Ele está completamente chacado de sangue. Vai levar para dentro de casa. É o quê? Acabou? Como assim, cara? Uau. Eu quase me meti em uma situação complicada. Você meteu seus amigos em uma situação complicada e um deles está ferido. Mas graças aos meus amigos eu fui salva. Além disso, o Ben não está mais bravo comigo. E eu cheguei em casa salva. É isso que ela está preocupada? Mas agora eu vi o Joey que lutou para me salvar. O que está acontecendo? O que aconteceu com o Joey? Porque ele está coberto de sangue. Ele levou uma facada, cara. Ele vai ficar bem. Se vocês levarem ele no hospital, descubra no próximo capítulo. Ah, acabou o Freshman Fantasia, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Até a próxima. Tchau. Espero que tenham gostado. Tchau.